No mesmo dia de sempre A mesma hora marcada Do mesmo lado da rua O cheiro da madrugada Eu vi a lua vazia Numa vitrine apagada Do outro lado da rua Sentado sobre a calçada Os bares quietos da vida Essa cidade cansada E esse encontro perdido Essa tristeza da nada Eu tomo rumo de casa Com a alma reconfortada Você não sabe de tudo Você não sabe de nada Com a alma reconfortada Não sabe de nada Não sabe de nada Com a alma reconfortada Não sabe de nada Com a alma reconfortada